mas antes eu queria saber o seguinte de você você andou pelo Dombás você está na rua, você pegou muita experiência e vê como é que são as coisas no dia a dia a impressão que você tem a tua impressão o que você acha o Putin vai parar no Dombás você acha que essa guerra pode estender bastante o que você está achando que você viu aí então se não a pergunta é difícil essa daí é eu acho que é uma das principais questões que todo mundo se faz que todo mundo tenta pensar quebrar a cabeça qual que é o objetivo o objetivo da Rússia uma coisa muito interessante nós entrevistamos na última segunda-feira o único combatente brasileiro que está do lado do Dombás que é o Magyver Rodolfo ele chegou em setembro de 2014 para lutar ao lado das forças de Donetsk contra a Ucrânia foi ferido já seis vezes a gente entrevistou ele num hospital aqui de Moscou saiu do hospital e vai voltar vai voltar para o fronte porque ele falou que ele só sai daí quando a missão dele tiver terminada que é vencer a guerra e um verdadeiro herói o Magyver Rodolfo e ele encontrei com ele ontem também ele me falou uma coisa que ele participou do início da operação especial ele entrou a partir da Bielorrússia na Ucrânia no final de fevereiro começo de março e estava se dirigindo junto com o seu batalhão para Kiev porém quando eles chegaram as portas de Kiev receberam a ordem de não prosseguir de ficar por ali a ordem vinda da Rússia ou seja que eles deveriam ficar naquela região alguns quilômetros próximo de Kiev e manter a posição ali isso significa que ao contrário do que a imprensa internacional vem falando desde o início que a Rússia não conseguiu tomar Kiev que a Rússia não foi bem sucedida o objetivo russo nunca foi na verdade tomar Kiev os russos se quisessem teriam tomado Kiev com facilidade eles chegaram muito próximo de Kiev o próprio Rodolfo chegou próximo de Kiev mas a ordem não era tomar Kiev o principal objetivo da Rússia eu acho que são algumas coisas ela precisa proteger proteger a sua fronteira a sua fronteira oficial ali com a Ucrânia porque a guerra desde 2014 era um perigo enorme para o território russo até agora até hoje a Ucrânia continua bombardeando território russo já do outro lado da fronteira principalmente a cidade de Belgorod por exemplo a cidade de Belgorod a região de Kursk que ficam a nordeste da Ucrânia toda semana cair bomba ucraniana em território russo e desde 2014 isso deu uma preocupação enorme para a Rússia que seu território seja atingido além disso a região do Dombás é uma região onde a maior parte da população é de origem russa não só em termos de estatística mas a gente esteve lá e a gente conversou com o pessoal o pessoal se considera russo eles veem os próprios militares russos que estão trabalhando ali como compatriotas como irmãos existe uma fraternidade muito grande a gente estava no supermercado ali e tinha voluntários russos dando chocolate na fila ali do caixa para as crianças a criança gostando tudo falam a mesma língua são todos os russos praticamente todos os russos que eu conversei em Moscou em Rostov tem parentes no Dombás tem parentes em Mariupol tem parentes em Donetsk em Lugansk então aquela população ali é russa se considera russa e eu acho que existe uma pressão muito grande dentro da Rússia para que o Putin fizesse alguma coisa tanto é que finalmente ele interveio e além disso tem essa questão que é a principal que a Rússia sempre falou da ameaça da OTAN porque a Ucrânia ela já vinha se aproximando da OTAN a Ucrânia ainda não entrou na OTAN mas desde 2014 ela praticamente é um membro da OTAN um membro associado da OTAN há planos para entrar oficialmente na OTAN e a OTAN tem mísseis praticamente cercando a Rússia em todo o leste europeu no Oriente Médio tropas bases militares faz exercícios militares já realizou exercícios militares em solo ucraniano o que logicamente é uma ameaça enorme à Rússia imagina se o Brasil fosse um país hostil à OTAN que tivesse sempre uma relação política muito negativa com a OTAN com os Estados Unidos com a Europa com ameaças de um lado e de outro e aí de repente a OTAN estabelecesse bases militares contornando todo o território brasileiro do Uruguai até a Guiana os Estados Unidos tem bases na Colômbia no Peru etc mas imagina se fosse bases militares mísseis de longo alcance exercícios militares a todo momento com o Brasil sempre em atrito com a OTAN é óbvio que isso daí é uma ameaça e um perigo enorme de invasão do Brasil pela OTAN os russos sempre sentiram isso então na Ucrânia com o que aconteceu em 2014 um governo que era relativamente aliado da Rússia ele ficava sempre de um lado para o outro tentando negociar com a Rússia tentando negociar com a União Europeia mas que era um governo de mínima confiança para a Rússia aliado da Rússia foi derrubado com investimentos da União Europeia dos Estados Unidos dos financiamentos das ONGs tudo mais e foi colocado no lugar um governo que era baseado e ainda é baseado em grupos nazistas que são altamente russofóbicos odeiam os russos assim como os nazistas alemães odiavam os judeus isso daí para a Rússia era uma coisa inadmissível então o objetivo principal da Rússia é acabar com esses grupos que vem diariamente perpetrando crimes de guerra crimes contra a humanidade limpeza étnica genocídio no Dombás contra a população russa e que são espalhados por toda a Ucrânia acabar com toda essa estrutura de guerra que está montada pela OTAN pelos Estados Unidos na Ucrânia contra a Rússia inclusive laboratórios biológicos que constitui também uma coisa que é um crime de guerra crime contra a humanidade que precisa ser investigado e estabelecer na Ucrânia uma zona pacífica agora o objetivo principal seria Donetsk e Lugansk mas aí a gente já vê que outras regiões para além de Donetsk foram liberadas aí do domínio ucraniano Herson próximo já quase a Odessa Zaporizh a região de Kharkiv né da Kharkov então é o é difícil né a gente a gente falar o que que pode acontecer logicamente que eu não sei né mas eu acho que uma parte aí muito além da de Donetsk e de Lugansk que é uma parte também que é considerada como a Novorossia né que são vários ovlastes da Ucrânia do leste da Ucrânia eu acho que vão ser não sei né eu acho que também não posso falar acho que vão mas eu acho que é bem possível que sejam retirados aí do domínio do de Kiev e passem em um primeiro momento a formar um estado independente ou vários estados independentes como a gente se integrem se integrem a Rússia porque como eu disse é uma parte da população desse desse território se vê como russo e já houve referendos né de em que a população em sua maioria votou para se integrar a Rússia então eu acho que a Ucrânia como a gente conhecia até o começo do ano território ucraniano nunca mais quer dizer nunca mais não né mas vai deixar aí de existir vai sobrar aí uma parte só da Ucrânia e a parte ocidental da Ucrânia é uma coisa curiosa também está está correndo risco né porque tem tem uma conversa aí entre o governo da Polônia e os Estados Unidos para pegar aí essa região de Lviv que antes pertencia à Polônia né que era chamada antes de Lemberg e a Ucrânia vai sobrar nada da Ucrânia se bobear né e para a gente ver o o que que o Vladimir Zelensky ele ele fez aí com com o seu país o que o o o o o o o o Obrigado.